e fala galera do youtube quem fala é o gabriel trazendo mais um vídeo pra vocês galera então eu vou trazer um jogo bem legal um jogo recém-lançado da play story então eu vou jogar hoje pra vocês fazer um gameplay bem legalzinho que vocês vê aqui ó ele aqui ó omega legendas então é um jogo recém-lançado da play story eu vou botar aqui pra vocês verem aqui ó então vou mostrar pra vocês aqui ó ó aqui é um jogo recém-lançado ainda aqui ó então ó então é se vocês quiserem jogar isso é só baixar aqui ó baixar e entrar então então é perdão poder falar um rápido que é que hoje vou trazer mais vídeos não trazer mais gameplay para vocês então eu vou pedir para se inscrever no canal por favor se inscreve no canal e vai deixando seu like ativa o sininho tô te pedindo pedindo vocês aí então eu quero chegar aos meus inscritos para poder trazer mais tempo eu consigo com os meus inscritos eu vou começar a gravar com o meu rosto vou trazer gameplays bem realistas bem legais para vocês então então cheio de enrolação bora para o vídeo aqui agora para gameplay aqui que tá tá bem legal o que é gameplay é tipo a versão de free fire é igualzinho o free fire galera mas é bem 300 mega por aí então no começo vai começar com o treinamento mas depois quando acabou treinamento vocês vão poder jogar online é bem legal jogo muito massa recomendo muito então bora então a tá carregando aqui então bora então hoje vou começar com o ânimo começar aqui esse jogo aqui bem legal bem legal aqui tá carregando é um jogo bem realista bem legal mas bem legal mesmo então eu vou trazer mais jogos e mais jogos de ser lançado jogos de ser lançante que não tô carregando aqui tá e 20 porcento É um jogo bem legal galera, vocês vão gostar, vão gostar, vocês já devem ter baixado também, já devem ter conhecido, mas eu vou trazer um aqui, vai ficar bem legalzinho mesmo de ver. Então eu vou pedir um amigo, se inscreve no canal, deixe seu like, vai ajudar muito. Então, a partida vai começar daqui a pouco. Aí, pra vocês verem, é igualzinho Free Fire mesmo. Começa em 45 segundos. Aí tem como tocar na defesa. Olha, esse aqui é meu personagem. Então, vou trazer mais gameplay, mais vídeos pra vocês também. Em plena quarentena onde o Brasil tá, o Brasil alcançou uma taxa, uma taxa absurda de mortes por dia aqui. Eu tenho quase mais de mil quarentena mortes, se não se engano. Então, tá quase começando o jogo aqui. Opa, beleza. Então, bora, bora, bora. Ae, garoto. Também gosto em Fortnite também. Fortnite é um jogo bem legal também. Já tá disponível pra Android também. Eu acho que é Android 7. Eu acho que é Android 7 pra cima. Deixa eu ver aqui. Bora aqui, bora. Bora se me apareceu no Super Homem. Parar essa cabana aqui e... Beleza. Bora pegar a maleta. Vamos ver se tá... Deixa eu entrar aí mesmo. Opa. Que isso, garoto. Então, tem que ir pra onde então. Pra onde tem uns que ir, temos que ir pra onde. pô, acho que ia pegar, não, velho ih, corre, corre pô, pô pô, garoto, pô, garoto droga, caraca tem que se esconder aqui corre, corre, corre troca, droga, troca corre, corre, corre aí, isso, arma, beleza tô gostando peraí peraí peraí, garotinho, vai matar? vai matar? pressione morri já, morri já, onda caramba pessoal, não tem nem piedade, mindro é, meu tempo foi dois minutos, que vergonha, rapaz que vergonha que vergonha, assim que começa o jogo, né peraí, tem que tomar um assurdo dos caras e da menina da menina também ah não, mas vou quer levantes multibular arraste button O meu dia Bem-vindo A minha A minha O que é isso? Beleza é galera tomei um açougue no começo aqui mas mas é para continuar a menina bonita e o zero partidas e vitórias zero abates a minha tendo duas partidas na vitória um abate fazer o que comecei a jogar agora joguei bom eu sou o capitão beleza eu tenho esse poder aqui e tem mais o escuro também mata todo mundo pra todo mundo cacete o microfone permitir bora começar bora logo começa partida a minha vez começa partida começou galera então bora logo vou parar aqui então galera o jogo é no só que é que no gravador tá travando cada demais isso aqui não trava não então comecei na pior hoje vou começar na boa bom agora eu sou capitão aqui e mais já começar pegando arma aqui capitão pode ficar sem arma né capitão beleza 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 esse carro aqui tá bom demais bora lá agora tivesse um carro para andar agora não tem carro para andar não carro tem mas não tá sendo bem difícil procurar e para maluco é e para pegar um tanto de arma possível agora eu tive ativei o escudo é baile de energia baile de energia e aí quanto mais munição melhor deixa eu ver o que tem aqui beleza é óboda óboda a em que ficou uma bota aqui óboda aqui óboda que faz óboda que faz óboda que faz a granada óboda que faz Mas pera ai Por enquanto Cinquenta e sete, cinquenta e seis pessoas E até agora nada Bora ver aqui galera Tem mais gente aqui Bora ver aqui O negócio ta meio brabo hein O negócio ta meio brabo hein pessoal Tem agora não tem ninguém pra matar Parece que ta todo mundo isolado rapaz Ninguém quer aparecer Opa Tem aqui enfim encontrei um carro Como que é o jogo O jogo, a textura dele É um jogo bem legal então Eu vou continuar aqui então Eu vou parar o vídeo pra não ficar muito longo Valeu pessoal Tchau Tchau Tchau